Música Rocha Solux, Maitimor-Leste, Getina Rihun, Rua, Rua, Nurecin, Atollum Turma e acompanha a declaração completa com o ex-presidente Rua, Marie Alcatele Portugal, na viagem, perdeu o resultado de 10 temas Então, vai para resolver o ponto Icos Liu e a solução para o Haxolo Fulano, em maio, começa o serviço para o Haxolo em 2023, em maio no Timor-Leste Mas, lá, você ainda não é uma solução de dia A solução de dia também resolve o problema ainda, mas é bem, vai, 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 vai Estaleiros que, nessa indústria ainda, vai, agora, atua serviço para a Coto, problema Ao T 2010, se integrou a Coto, precisa destruída do Haxolux, deve, vai, 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 vai ter Era o colours da vida verde, pura dizia do Haxolux Como a gente controla 95% de sarra, significa que a gente não é lima. Mas a gente usa, também a gente controla sarra, estaleiros, significa a indústria de ou menos de 30 anos, que significa que vão ficar tudo certo para o serviço de saliço, o serviço da residência. O serviço da residência pode ser o serviço da residência. Se não deram a residência, nós temos que retomar. Nós temos, são dar algumas liens que nós fizemos lá no Brasil. O senhor diz que foi para que a empresa era o Rai Lio. Quando eu tenho a minha família, ele é um lugar com a minha família. Quando eu tenho a minha família, eu tenho a minha família. Eu tenho a minha família e eu tenho a minha família. Certificação Internacional. Empresas especializadas são uma família com a minha família. Rône, pronto para Atu, Alô Hotu, e pronto para Atu Hotuana, Atu Mai Timor-Leste. Mas nós vamos lá, Rône, de Antínio aí.